Música ... ... Bora da missa Col Politics Passa a perna, passa a perna primeiro Que isso vai entrar Solta que a gente Paz da serra Bora, pente aí, vai no canto Calma, calma Bora, já vai abraçando a cintura Boa Bota ele de costa no chão Bota o braço esquerdo dele Bora, subindo, subindo, subindo Vamos, vamos, vamos Bora, Felício Mantém Mantém Isso Boa Pesa Pesa Já pega Já pega Bora Bora Olha, põe pra cabeça Soltou a grade Vai saindo de quadril Vai saindo de quadril Já era ele Vai, vai Vai Porra Por receber a sua finalização, fome eu com o fete! Tchau!